E aí gente, tranquilo? Seguinte, tô aqui com mais um vídeo de mapa pro canal Então gente, é o seguinte, se vocês gostam de mapa, não esquece de deixar o seu like aí Se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso é muito importante, tá bom? E gente, é o seguinte, vou dar logo um aviso, eu tô meio rouco aqui porque eu tô fazendo uma maratona de vídeos E a voz sumiu, a voz sumiu e falta gravar mais alguns vídeos, então vocês vão me ver rouco aí por um tempinho, tá bom? Hoje eu estou aqui pra fazer uma corrida com o meu querido amigo Coruja Coruja, você tá bebendo o que, Coruja? Quer saber? Gente, o Coruja também tá louco Galera, galera, eu também tô rouco, só que não é de trabalho não, tô doente mesmo A Corujinha tá doente, Coruja tá doente Eu tô ruim demais, não, eu tô de febre, eu tô... Eu tô, sabe que pessoa fica ruim? Eu sei, eu sei Você tá ruim Eu também tô ruim da garganta, Coruja Então tamo empatado, porque hoje, Coruja A gente vai fazer uma corrida Eu contra você no Lava-Rama, meu queridão Você acha que doente só consegue dar, tá? A gente vai brincar, né? A gente vai brincar Não, a gente não vai brincar, a gente vai apontar sério O negócio é sério, somos pessoas sérias Você nem deixou falar que somos pessoas sérias, né, Coruja? Não precisa falar nada não, fi O negócio aqui é rápido Pega aí, pega esse capacete Vamos começar aqui, meu querido Cadê? Onde que começa? Aí você clica aqui atrás, ó Aí aqui a gente vai escolher as fases Qual que você quer ir? Ah, mano, vamos nessa de diamante aí, meu queridão Só que você sabe, né? É uma corrida É uma corrida Eu corro Você já vai correndo? E aí? Hard Normal Normal aqui, normal Vai Normal é difícil, viu? Não, normal é normal, entendeu? Hard é difícil Então vamos começar essa corrida aqui, Corujinha Ai Ai, meu Deus Nossa, ainda bem que essa versão não empurra, né? Porque se empurrasse, meu amigo Calma Não! Ah, não! Não, não! Não! Não, se trapaceou Coruja, seu pilantra, velho Ai Não, ela vai vir Não! Ai, não, eu não Já caí na frente Ai, não, não posso tossir Eu não posso tossir Tá perdido Tadinho do Coruja O bichinho tá doente, gente Eu tô muito doente Eu tô muito doente Sabe o que foi o pior? Porque eu fiz uma promessa de vídeos todos os dias Mas quando a pessoa fica doente, Coruja Não tem o que fazer Aí eu me ferrei Eu fiz a promessa Aí sabe o que eu falei? Eu falei assim, galera Não vai faltar vídeo um dia Ah, Coruja, é verdade Você tá devendo dinheiro pro Loki, não, tá não? Não, não, não Doença não conta Você pode concordar em doença não conta Coruja, eu não consigo passar daqui, velho É porque eu já joguei esse mapa muito tempo atrás Então eu sei passar certinho, ó Ó, ó Não vivença nenhuma Lógico que sei É, vem lá, vamos ver o fim Se eu fosse você, eu adiantava aí Olha pra trás Uma coisa que eu faço é adiantar A minha vida é adiantada É, ó, louco, hein Não! Mentira Não! Eu tô atrasado que só Não! Mano Eu não acredito que eu caí no final Nossa, mas é ali impossível Não tem como Não é, não é impossível, Coruja Ah, não Não, 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 não Meu Deus, calma Ah, mano Eu não consigo passar Tá me olhando aqui, Joana? Tá me olhando aqui? Tá me olhando aqui? Ah, mano Você não passou não, né? Me bizóia, me bizóia Só me dá uma bizóia Deixa eu primeiro Deixa eu primeiro Tentar passar aqui Que a lava tá chegando muito perto, Coruja Não, eu não vou conseguir Eu não vou conseguir, Coruja, mano Calma Ok Eu já sei que tu maceio desse mapa aqui, né? Porque eu joguei esse aqui há muito tempo atrás Assim, Coruja Quem? Eu Não! Coruja, eu caí no final Me ajuda, por favor Olha pra trás Não é melhor nem se olhar pra trás, né? Na real Não, eu não vou perder essa corrida, não Eu não vou perder essa corrida Nossa, pior que ali é difícil demais, mano Tá, como é que você passou aqui? Só dá os pulos Só dá, olha pra cima E você sai correndo e pulando Não! Nossa Corre Corre, Johnny Corre Você não pode cair mais Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Calma Calma Com calma Com calma Com calma Não! Ferrou muito Então, né, Coruja Existe uma coisa chamada Teleport no Minecraft Ah, é? Porque eu não tô me dando muito bem aqui, não Opa, muito obrigado pela ajuda Você corre Olha atrás, Johnny Olha atrás Olha pra trás Ah, não, 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 não Nossa, que é muito difícil, velho Ah, não Já, já morri Agora a gente morre Não Nossa, é muito difícil Vai, vai, vai Vai, Coruja Vai, Coruja Vai Não 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 Não, não, não Não Ah, mano, a gente chegou no final, Coruja Era o final Eu sou Deus Nossa Eu também sou Deus Pessoal vai nos odiar por causa disso Você sabia, né Vamos aproveitar Vou aproveitar que a lava tá lá do outro lado Não vale mais isso, viu Pessoal vai nos odiar isso Não, é verdade Não vale mais Foi a última Última vez, né Primeira e última Primeira e última vez Primeira e última vez Mano Mano, mano, mano Coruja a lava já tá aqui, velho Filho, eu tô longe Você tá sabe onde? Tem a manhã da, velho Eu tô na sua frente, né Falou, Corujinha Ah, mano, de novo esse negócio de bater a cabeça, velho Ah, mano, não dá pra passar nisso, Coruja É muito difícil, velho Eu acho que não É difícil ser que tem cabeção Ah, tá bom, né Eu tenho cabeção Eu tenho cabeção Passei, então, vai Cabecinha Mano, como você fez isso, velho? Ué, eu sou bom Aí, ó Aqui tem o macete Aí a pessoa vai Ah, eu vou ligar na escada Na escada, caramba Você vem pra cá, ó Mas essa é a tática mesmo, Coruja Acho que não, hein Acho que a pessoa pensa outra coisa Pode estar no final já Ih, bloco invisível, mano Ah, é? É É, é, os blocos laranja É só você mirar nos laranja aí, ó Aqui, ó Ah, entendi Aí tem um aqui Essa é fácil Não é tão fácil, não, viu Falar pra você E a lava Tá chegando, Coruja Meu Deus Calma Lava Isso é suco de laranja pra mim, minha querida Suco de laranja pra você, Coruja? Tá bom, deixa ele lá te queimar, tá bom? Vai lá tomar uma dosezinha Como é que é? Hoje eu vi um vídeo que o cara bebeu lava, mano Sabia? É? Não, não, velho Morreu? Que é fake, hein Ninguém toma lava Então era chroma key no copo Era chroma key Eu posso que era chroma key, Adiano Calma aí, calma aí Ah, mano, não dá, velho Não dá Mano, a gente chega Sempre chega no final e morre, velho A gente vai morrer Certeza Coruja Demônio O que foi isso? Eu consegui pular certinho Ah, não Corre Mas não vai dar, velho Não vai dar Ó, negócio é sem parar Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá A gente vai morrer Agora você passa ou passa? Porque Nossa, ferrou muito, mano Ó, já caiu que tinha que cair, velho Se eu cair demais já era Ai, consegui Consegui, consegui Consegui Não Eu não consigo, Coruja Coruja, é agora ou nunca, Coruja Johnny Não, agora ou nunca não Agora você passa aí, porque já era Passei já, filho Passei já, filho Já tô na fase de ouro aqui, ó Entendi Cadê você? Coruja Tô na lava Vem, dá TP Vou morrer aqui Ainda há uma salvação É uma corrida Eu não posso vencer assim Seria muito fácil Droga Eu perdi Não, mano Não acredito nisso, Coruja Tu quer dizer que eu ganhei Essa corrida lava? É, mas é porque eu tô treinando Ah, dá pra você dar TP, hein, mano É a última fase aqui, velho Dá pra gente fazer É a última Tipo, melhor de três, então Tipo isso Melhor de três São três fases, filho Ó, já até facilitei o caminho pra você, filho Você tava lá Obrigado Com um tapinha de amigo Eu juro que se você me bater de novo, Coruja Nunca mais você passa de uma fase aqui, mano Verdade Porque só tem uma Na verdade, essa é a última Essa é a última dos minérios e É E eu acho que eu vou ganhar Vou ganhar Não Caiu A gente já passou pelo ferro? Não, a gente passou pelo ferro a primeira parte Nossa, tem esmeralda ainda, Coruja Mano Eu tô na esmeralda aqui, velho Karma Ai, meu Deus, ferrou Carmen Tô ganhando a corrida, pelo menos, né Já tô ganhando a corrida Fica aí pra trás, meu curidão Ok Caiu Ô, Coruja, você tá na final aí, né? Me poupe se você não conseguir passar desse negócio, né, mano? Ô, tá complicado Coruja, bichinho, gente É ruim no parkour E eu ainda trago Não, a vida é uma coisa complicada A vida é complicada? Não, a vida tá brincando comigo Nesses últimos dias Tá brincando, tá brincando, mano É, Coruja, que pena que não pode mais ter pena Então você passa aí Ou você não passa Eu acho que a lava já tá aí pro seu lado Tão triste Você tá triste? Eu tava tão determinado pra postar vídeo Sério? Ixi É, eu tava Aí eu amanheci todo ruimzão Todo cagado Falei, ah, não, não é possível É a vida É a vida Não, não, é a vida não É É morte mesmo Que morte, tá louco, meu Ai, meu Deus Tem um lugar aqui que eu acho que eu fiquei preso Ah, não, tô não Corujinha Ah, demônio Mentira Corujinha Corujinha, eu vou passar Corujinha Já tô aqui no esmeralda Tá acabando já Tô passando é mal Aí, fui Tô no esmeralda Ah, você tá aí ainda Nossa, que bunda Que bunda o que, mano Tô passando, véi Calma, tô chegando na finalzinha Tá, aqui assim Só ir reto Aqui, a gente pula aqui Caraca, esses vidros é um caramba, hein Ah, a parte mais fácil é o vidro, mano O que você tá falando? É, mesmo Fino igual o braço do Johnny Ah, tá bom, Fih Aqui tem gordura E aqui tem músculos Ah, tem sim É o Corujinha Frango, gente Pra quem não sabe O Corujinha Faz Academia O Corujinha faz academia Corujinha E ele acha E ele acha que ele é fortão, né Bola e riu Corujinha fisiculturista Que te disse isso? Não vale a mãe É, eu tô nos campeonatos Porque o Johnny não sabe Mas eu tô nos campeonatos Ah, tá sim, tá sim Então se tivesse esses campeonatos Eu não tava com esses cambitos aí, né E cambitos? Cambito, laspenos Quando eu te mostrei meus músculos Quando? Me conta Corujinha, tipo É simples É só o pessoal entrar no seu Instagram Que eles vão ver Ah, mas foto do antigo é fácil Você deixa ilícito, mano Ah, eu vou tirar o posto sem camisa Aqui, ó Ai, gente, ó Curte Ah, então Não, não é só de sem camisa Pra ver se tomado Não, você é frango Ali pra mim é um típico de pessoa frango, entendeu? Ah, não Ali é um típico de pessoa forte Corujinha, forte sou eu, Corujinha Você não é forte Não, você é Burger King Você fecha a cara, tá bom? É, tem uma diferença Toma devido Toma devido Cuidado que você fala com o BBK É, e tem uma incrível diferença De pessoa que passa na via sangue E na outra pessoa que passa cheddar, né? Mano, eu não como só Burger King, mano Quem come só essas besteiras Você, você que é rico Isso aí é só rico Pode comer Não posso comer nessas coisas Eu só de vez em quando Você come franguinho, né, Corujinha Franguinhozinho Só no franguinho Eu acho que eu vou ganhar aqui, hein, Corujinha Você tá muito longe de mim ainda, meu querido Nossa, eu não consigo passar essa fase do vidro, mano Caraca, ainda, velho No começo, mano Você tem que ir no shift, Corujinha Não pode ir reto, não Você vai em um shift Vai em outro shift Mano, não consigo passar isso aqui, velho É o part shift, mas escorrega É, porque você é burro, né, meu queridão Tem que ter a tática certinha, ô, Corujinha Não dá Desisto Eu, eu desisto E mesmo assim, se eu desistir, eu ganhei Porque eu estou na frente do Coruja E o Coruja é ruim Mas não tá dando, velho Calma Coruja lava, tá aí Coruja lava Eu tô vendo, tô vendo Entrando no desespero É, não vai dar mais tempo Não vai dar mais tempo Ia dar tempo Agora não dá mais, né O Coruja entra em desespero, ó Coruja vai morrer E eu vou ganhar essa corrida, né O melhor sempre ganha, né, Coruja Você sabe Ele acabou de competir com um doente Mas tudo bem Peraí Você não tá em nenhuma Em nenhuma situação crítica, meu querido Você tá com a garganta Que nem eu Tamo igual Comunicação é muito importante pro games É, mas estamos se comunicando Estamos conversando sobre Cambito Cambito Se o Coruja tem músculo, ele é frango, fi É o diálogo Calma Se você é frango, não Eu não sou Não, eu sou Então você se considera franguinho Ah, não vai dar Meu Deus, o bicho tá aqui comigo Mas não dá, velho Ah, mano, eu perdi já Você morreu também? Aham Ah, mano, não dá pra mim também Tô pegando fogo Tô pegando fogo, bicho Morri Ah, mano Mas pelo menos eu ganhei de você, né, Coruja Já toma esse na cara Verdade Você é ruim Você é ruim, gente Quem? Você é ruim Te perguntou Eu não acredito que eu ganhei nessa Mas, gente, é o seguinte Esse vídeo aqui vai ficar por aqui Se vocês querem mais vídeo Eu competindo com o Coruja Deixa muito like aí embaixo E comente aí Hashtag Coruja Melhoras Melhoras Coruja O que você acha, Coruja? Coruja melhorar E aí ele vai postar vídeo pra vocês Tá bom? Porque eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço E fui Tchau 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 Tchau